Música Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Sempre tão alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Música O que dizer não põe a vida, que a procura não domingo O seu profundo é tão natural, é o cheirinho do rosto marinho Toda a nossa ventrejada, ousa a sua algebeira Que sempre bem apresentada, com beitade e cheira Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Com o seu olho, o pescoço e com as mãos na cintura Toda a mulher que se peça, na capela a sua postura Olha que as mulheres do bino, todas elas são feijosas Tão alegres e divertidas, tão linda o seu feijão Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Ai que saudades que eu tenho, quando eu era uma garota Já tinha na minha mente, que eu era uma garota Eu sempre amarei o bino, eu sempre amarei o norte Não pedi para cá nascer, vivo aqui com muita sorte Tão linda o linda o domingo, tão linda o seu feijão Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Tão linda o olhar do bino, tão linda o seu feijão Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Sempre alegre e bem disposta, com o brilho do olhar Muito obrigado